Boa noite, amigos do Canelada. Ó, geralmente eu lamento empate, porque sempre é bom ter uma torcida aí animada com a vitória. Só que no jogo de hoje, no clássico de hoje, não dá pra lamentar nada. Eu achei um belo jogo, jogo com chances de gol pros dois times. O Corinthians tentando resultado em casa, como o velho Vamp pediu no bate-pronto. O velho Vamp deu até, né, exemplo de história, de mitologia, pra falar pro Corinthians e pra cima do Palmeiras. O Palmeiras também teve outras chances de gol, sem ser os dois gols do Rony. Rony, mais uma vez, se destacando aí nesse time do Palmeiras, junto com o Veiga, que também fez as duas assistências. No Corinthians, Renato Augusto, bem mais uma vez. Roger Guedes fazendo um belo gol de três dedos. E o Gil, que se redimiu, tava marcando o Rony nos dois gols do Palmeiras e faz o gol do empate. É um resultado bom pros dois, porque o Palmeiras segue com a liderança geral. O Corinthians segue muito perto de uma classificação. E um belo jogo, bom pra gente, bom pro torcedor, bom pra imprensa. É muito bom, a gente tem um 5x1 do São Paulo num dia. E em seguida, um belo clássico com bom futebol. Boa noite, Bruno Prado, boa noite, Fábio Piperno, Zé Manuel, velho Vamp também, já já chegando, que tava comentando o jogo. Agora, Bruno, o que eu sempre critico, a gente teve de sobra nessa semana no Campeonato Paulista, que é jogo bom. Eu sempre falo, pô, é tanto jogo ruim. E aí a gente teve a goleada do São Paulo ontem e hoje um belo clássico, né? Com chances de gol pros dois lados, os dois times querendo jogar bola, reconhecendo aqui o Lázaro, hein? Que bela partida do Corinthians, o Adel a gente já conhece, um monstro como treinador do Palmeiras. Mas o Lázaro fazendo o Corinthians jogar bola hoje, né, Bruno? É verdade, boa noite a todos aqui. O Corinthians foi bem. Quando faz o primeiro gol, tem um momento que recua, chama o Palmeiras muito pra trás. Acaba cedendo o empate, depois a virada. Mas o Corinthians teve as suas oportunidades, foi buscar o empate e criou outras chances. Foi um jogo legal, um jogo aberto, momentos de domínio do Palmeiras, momentos do Corinthians. Acho até que nas mudanças que o Abel fez no segundo tempo, o Palmeiras sentiu. O Hendrick tava muito bem no jogo. Foi até uma... Durante boa parte do jogo, o Hendrick jogando na ponta esquerda e o Rony como centroavante. O Abel fez essa inversão e funcionou bem. Depois nas substituições... Isso é um ponto que o Palmeiras tem, né? Os reservas, eles não estão à altura dos titulares. O Palmeiras tem jogadores no banco, mas perde muito, né? O Breno Lopes, aqui até não foi mal, mas é bem diferente. Do Hendrick, o Atuesta, o Jailson, foram jogadores que entraram. Então esse ponto ruim o Palmeiras tem, né? Quando precisa mexer, às vezes o time sente. Isso aconteceu. Mas o jogo foi legal. O jogo aberto, ninguém com medo. Como eu falei até, acho que em alguns momentos o Corinthians recuou demais, mas depois voltou, atacou, pressionou. Foi um jogo bom, sim. Não foi um jogo em que as duas equipes estavam preocupadas só em não perder. Os dois tentaram ganhar o jogo. Agora, Vamp, o Corinthians seguiu o seu pedido no bate-pronto. O Corinthians jogou. Não ficou naquele negócio, ah, vamos defender, não vamos perder pro Palmeiras. Palmeiras é mais time. Não. Jogou em casa. Claro, o Palmeiras também teve chances. Agora, o Corinthians teve aquele chute do Renato Augusto em bela defesa do Everton. teve aquele lance que a bola desvia e o Everton faz uma bela defesa. O recuo, que quase também saiu o gol. Aquela atrapalhada ali na defesa do Palmeiras. E o Palmeiras também teve um momento em que se impôs dentro de campo um jogão. E aí é o que eu te falo, Vamp. É o que a gente sempre fala. O Juliano deu assistência pra gol. Renato Augusto, quando joga a bola, esse Corinthians anda. Roger Guedes se movimentando pra caramba, buscando o jogo. Esse Corinthians pode jogar esse futebol o ano inteiro, né, Vamp? Dá pra jogar mais bola? Boa noite, filhado. Bruno, Piperno. Boa noite, Zé Manuel. Boa noite a todos. Dá. A gente cobra isso, né? O melhor futebol, né, por parte das equipes. Não só do jogo de hoje. Acho que pra mim foi o melhor jogo do Campeonato Paulista até então, né? Um clássico desfrutado. Você tem jogadores ali que jogaram Copa do Mundo, jogadores internacionais, que pode fazer melhor. Ninguém tava morto. Jogaram no domingo. O Palmeiras jogou domingo às 11 da manhã contra a Água Santa. O Corinthians joga à tarde contra a portuguesa lá em Brasília. E hoje todo mundo fresquinho, campo pesado, bola pesada, né, o Gramalho enxacado. E fizeram uma bela partida. Acho que o resultado justo, um 2x2, como você falou. Tua câmera tá lá, ó. Qual? Quatro. Quatro, lá. Tem um monte de câmera aqui, aquela lá. Lá atrás, lá atrás. É isso aí, pai. É isso aí mesmo. É isso. Tô feliz. Eu tô querendo olhar pra tudo. Olha lá. A um tá ali. Quatro, seis. Aí, Piperno. Tem um aqui também que olha pro Piperno de lá. Então, segura a onda aí, Tico. Olha pra lá e fala. Segura a onda aí, Tico. Você viu que o Corinthians não perdeu. Seu Flamengo tomou quatro do Palmeiras. Vamos nessa. É, foto. Ele tá, ele tá. Piperno depois vai dizer. Comemorou o vice, né, Piperno? Foi um jogaço, de fato, né? Jogadores individualmente jogando muito. Eu gostei do Renato Augusto. O Rafael Viega jogando muito. O Dudu com ótima participação. O Rony fazendo seu terceiro gol no campeonato de cabeça, né? O Gil se redimiu na linda falha no segundo gol do Palmeiras, o gol do Rony. Quem foi ao estádio, quem acompanhou, viu que foi um belo jogo. Acho o resultado justo. E mais pra frente, né? Dá pra você ajeitar. Porque eu acho que ainda Corinthians, Palmeiras e São Paulo passam. Acho que chega a semifinal. Uma interrogação tá ali entre Santos, Mirasol e Red Bull Bragantino. Agora, Piperno, a gente falou desse Corinthians, né? Que hoje buscou jogar bola, que fez um bom clássico contra o Palmeiras. Não se acovardou, mesmo sabendo que tem menos time e que esse time tá junto há menos tempo que o Palmeiras. Agora, sobre o Palmeiras também é impressionante, né? É impressionante a regularidade do Veiga. Duas assistências. O Rony, como é regular também, fazendo dois gols. O Dudu, é o que eu falo. Esse time do Palmeiras, eles ganham tudo e eles não se acomodam. Você vê, todos correm o tempo inteiro. Eu até falei aqui, que a gente tava assistindo aos jogos juntos. Eu falei, cara, olha o Dudu. O Dudu é ídolo, joga pra caramba, já tá com mais idade e não para de correr o jogo inteiro. E isso sobre todo o time do Palmeiras. A gente até conversou outro dia aqui da intensidade desse time do Palmeiras. Então, e o Abel, né, Piperno? Vai pra mais um jogo sem perder do Corinthians. O Abel tem nove jogos agora contra o Corinthians. São cinco vitórias, três empates e só uma derrota. É impressionante esse retrospecto contra esse grande rival, né? Boa noite a todos, sem dúvida nenhuma. Só perdeu aquele jogo em Itaquera, no segundo turno do Brasileiro de 2021, quando o Roger Guedes, inclusive, fez dois gols. O Roger Guedes tinha acabado de voltar pro Corinthians. O time é muito forte. E aqui nesse programa, no começo do ano, quando a gente falava das perdas que o Palmeiras teve do Danilo e do Escapa, eu até cheguei a dizer mais de uma vez que, pra mim, o Palmeiras não teria problema em relação ao time titular. O time titular do Palmeiras, mesmo com aquelas duas bases, seria muito forte porque a reposição era boa. Quer dizer, primeiro que tinha mudado a forma de jogar. Não seria nunca mais um time com dois meias, mas com três atacantes, porque saiu o Escapa e o novo titular não era o outro meia, mas o Hendrik. E, pra vaga do Danilo, o Gabriel Menino, que eu acho um ótimo jogador, andou... Ele mesmo acabou se atrapalhando aí durante um bom tempo, mas ele sabe jogar. E, a partir do momento em que ele se torna titular, o Abel também mexe no posicionamento do Zé Rafael, que tá jogando cada vez melhor e mais recuado do que era. Então, o Palmeiras, taticamente, se resolveu. O Palmeiras tem que se preocupar agora em reforçar um pouco mais o elenco pro Campeonato Brasileiro. O Zé Rafael vai tomar cartão, o menino, o Iden, o Veiga, se contundiu duas vezes no ano passado, enfim. Então, precisa de reposição pra esses caras. Agora, o time titular, eu acho que tem que ser esse, que tá muito forte. Sobre o Corinthians, eu até no programa de terça-feira, eu disse aqui que o senhor falou que eu tava no muro. Eu falei, não, o Corinthians pode ganhar esse jogo, o Corinthians tá forte, né? Mas o time do Corinthians, eu já falei mais de uma vez, é o meu principal candidato a ser a terceira força. Falei isso pra você, falei pro Mano Pinto, não. Mas o time do Corinthians, potencialmente, muito bom. Só que ainda ele é um time irregular. Porque o que a gente viu hoje é aquilo que o Corinthians já consegue produzir de melhor. Ou seja, muito forte em Itaquera. É a tal da metáfora que eu usei, enfim, brincando aí, dizendo que o Corinthians era um leão, Itaquera, um gatinho fora. Então, o que o torcedor do Corinthians tem o direito de exigir, tem o direito de cobrar, é que o Corinthians, quando for jogar fora de Itaquera, jogue e mostre essa bola e essa coragem. E isso nos últimos anos, né, Piperno? Não é, não é? Nos últimos anos, que é um problema cultural que a gente tem conversado aqui. O Corinthians tem sido assim sempre. Jogou Itaquera, seja contra portugueses e desportes, ou portugueses do Rio, o Corinthians se acanha. Não pode ser assim, porque esse time tem bola pra apresentar muito mais. E é impressionante, né, Zé? Porque o Piperno tá falando da força desse Corinthians dentro de casa. O que a torcida fez hoje. É impressionante a torcida do Corinthians. Porque leva uma virada, né? Uma virada num grande clássico como esse. Dá um baque e não parou de gritar o jogo inteiro. Depois que o Corinthians faz o gol de empate, então, o próprio Nilson César, né, que errou de novo. Quando ele acerta, ele fala. Falou que ia ser 2x0 o Palmeiras. Eu e o Vampetti tinha pochado no Corinthians. E aí ele falou, olha agora, a fiel, a fiel. E ele realmente falando da festa que tava, né, ensurdecedora lá na Arena Corinthians. Então, a torcida, pra mim, faz sim a diferença. Foi impressionante. Agora, a chuva, ela foi determinante, dizer, pra algum dos lados. Ela beneficiou algum dos lados nessa partida. E o que falar do jogo também, porque foi um jogão, a gente tá vendo aí as chances de gol. O Everton fez 3 defesaças. O Everton fez aquela do Renato Augusto de fora da área. Fez a do desvio, que o Renato Augusto vai cruzar. E ele pega a bola também com reflexo. E a do recuo, que a do recuo também foi... Ele choca com a trave ainda. A bola quase entra. Então, o Corinthians teve chance também pra definir o jogo. Boa noite, meus amigos. Eu acho que a chuva trouxe mais equilíbrio pro confronto. Se olhar nos números do jogo, há um certo equilíbrio. O Palmeiras com um pouquinho mais de posse de bola, duas finalizações a mais no total, mas no gol, muito equilibrado. Ou seja, foi um jogo de muito equilíbrio. Quando o Palmeiras atacava mais, o Corinthians foi lá e fez 1x0. O Palmeiras tomou conta do jogo e virou o jogo. Aí, de uma hora pra outra, aí entra no que o Piperno falou. Quando o Abel começou a mexer no Palmeiras, o Corinthians foi que tomou conta do jogo. Cresceu muito, capitaneado, pelo Renato Augusto. Mexeu mal, Zé? O Abel? Não, é o que tem. É a falta, talvez, de um banco melhor. Esse jogo foi ótimo pro Palmeiras pra você pensar na temporada. Que ele precisa qualificar o elenco. Ele precisa ter mais banco. Ele precisa ter gente ali que vai entrar durante o jogo e vai manter o mesmo nível. Ele não tem isso. Mas, você olha nos duelos do jogo. E você vai ver. Um duelo Renato Augusto versus o Everton. E o Everton fazendo grandes defesas. Você citou várias vezes o Rony, com razão, fez dois gols. E o Rafael Veiga. Mas, assim, o Everton fez uma grande partida. Você também falou dele depois. Fez uma grande partida no lado do Palmeiras. E no lado do Corinthians, se o Gil ficou devendo, fez o gol. Mas, na hora da marcação, essas bolas aéreas ali, às vezes, na do Escanteu, por exemplo, eu fico em dúvida. É bola do zagueiro mesmo? Não tinha outro cara escalado pra marcar o Rony? Ele tava vigiando, sei lá, um Veiga, alguma coisa? Mas, de qualquer forma, ficou a sensação que ele deixou se antecipar. que ficou na conta dele. Então, se teve isso de negativo no Gil, teve o Renato Augusto fazendo uma grande partida mais uma vez. A outra que ficou devendo parece que o Yuri Alberto. Ele não tá no nível dele ainda. Fico imaginando esse jogo equilibrado. Foi com o Yuri Alberto no melhor dele. Aquele Yuri Alberto do ano passado. Mas foi um grande jogo. De muito equilíbrio. Dois a dois. Não dá pra gente reclamar.